O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2015, vai ser divulgado no dia 8 de janeiro. Este ano, dos 7 milhões e 700 mil candidatos inscritos para o exame, quase 6 milhões fizeram as provas. Os resultados do Enem permitem, por exemplo, o ingresso no ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para as instituições públicas, e pelo programa Universidade para Todos, o Prouni, que concede bolsas em faculdades particulares. A nota do Enem também é utilizada para a certificação do ensino médio e para participar do programa Ciências Sem Fronteiras. Os resultados vão estar disponíveis em enem.inep.gov.br.